Você, aluno da UPF, com certeza já se perguntou o porquê que deve fazer a avaliação institucional. Então, eu vim aqui listar três motivos para você realizar a avaliação. É através da avaliação que você, estudante da UPF, pode manifestar como está o andamento do seu semestre e das disciplinas que você está cursando. Pode ser uma sugestão, crítica ou elogio. Essa é a hora de você melhorar ainda mais o ensino do seu curso, dando a sua sugestão. A avaliação não serve somente para que a gente possa conhecer melhor o seu desempenho no curso, mas sim para ajudar a monitorar as suas disciplinas. Você sabia que a partir da avaliação institucional já foram realizadas demandas de infraestrutura e organização pedagógicas, entre outras demandas que vocês, alunos, pedem? Quanto mais alunos respondem à avaliação institucional, melhor ficam e mais qualificadas ficam as respostas. Para você realizar a sua, basta acessar o menu da intranet ou pelo aplicativo SOUPF. Lembrando que você tem até o dia 30 de junho para fazer a sua avaliação. Corre lá e não perca tempo!